Ridiculor, como que os alunos do sul aceitaram Vivo o tempo com os seres tão fracos Fude a mim, nenhum de vocês é pobre Como é que falo no baixo? Eu sou um deus entre os deuses Então me olho de baixo Só apenas o destino De ser um elo, merecido, se merece amor Começa a lutar do que Ragnarok Esse deus os grego O medo leva uma espécie a se sentir intocada Olha para cima com gigantes ameaças E quando percebe Ela é a mais fraca Não pode ser assim Tudo é tão ruim O mundo é vasto e ameaçado Mas um inimigo pode se tornar um aliado Dois anos atrás, a Terra presenciou A luta de Kodizina E um ser dos passos As pessoas morrendo e outras sofrendo Enquanto os monstros estão tendo o palco Não adianta ir para o mar Você causa isso tudo e não fica só para embora Chegou a hora, a humanidade agora Precisa de uma resposta Eles obedecem qual foi o superior O monstro mais forte vai se sobrepor Se escutar vai soar um fugido Hora de encontrar o seu antigo inimigo Monstros são um perigo Destruindo todas as cidades Vocês podem tentar É hora de revidar Não irão controlar A resposta da humanidade Com ela algo vem junto Uma ameaça o mundo Aquele vindo das estrelas causa destruição Tudo dominarei Eu sou seu novo rei Isso não é um retorno É uma atualização Vou dizê-lo há um dia Ele descobriu algo errado Atacando o humano Ele que saiu culpado Quero impedir a criação de um caidio artificial Quero reagir dessa forma Mostro quanto é racional Estão culpados lutando Contra o tuas e o fã Até agora está seguindo como esperado Lutina A nova cidade não importa na verdade Agora o novo inimigo é apresentado Há muito tempo Estive a esperão Nesse momento Eu não tô amanhã tão Sobem que eu posso sentir o medo de vocês Olha quem voltou! Eu sou o seu novo rei O despertado, pronto e ativado Finalmente pra ganhar vida Mas quando ligado Ele foi controlado A processão de Ghidorah Num meca godzilla Isso era tão importante Só me deu uma revanche Junte os dois caixos aqui Podem, eles vão matar primeiro É o fim da luta Na sua curva Despertou o seu rei verdadeiro Monstros são um perigo Destruindo todas as cidades Vocês podem tentar É hora de revitar Não irão controlar A resposta da humanidade Por ela algo vem junto Uma ameaça ao mundo Aquele vindo das estrelas Causa destruição Tudo dominarei Eu sou seu novo rei Isso não é um retorno É uma atualização Monstros são um perigo Destruindo todas as cidades Vocês podem tentar É hora de revitar Não irão controlar A resposta da humanidade Por ela algo vem junto Uma ameaça ao mundo Aquele vindo das estrelas Causa destruição Tudo dominarei Eu sou seu novo rei Isso não é um retorno É uma atualização Tchau 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 Tchau